Aí eu até me emociono, né? Ei, jefe, descei! Aí, J.D. e vão! Tem que respeitar, tá bom? É dois atacantes da seleção, caralho! É Goku e Medita! Vai, me solta! Vai, me solta! Vai, me solta! Sou a filha da puta! Filha da filha da filha da puta! Hoje eu vou pro baile da maconha! Vem, xerequinha aqui, minha pica come, come! Vem, xerequinha aqui, minha pica come, come! Vem, xerequinha aqui, minha pica come, 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 come! Vem, xerequinha aqui, minha pica come, come! Vem, xerequinha aqui, minha pica come, come! Daqui na cara dela o pau, não vira um salve de porra nenhuma! Seja crescível e vê o norte com essa puta na rua! Joga a calcinha de lado, tira a roupa e fica nua! O devô tá tocando bolado e você tá sentando gostoso com a puta! Joga a calcinha de lado, tira a roupa e fica nua! O devô tá tocando bolado e você tá sentando gostoso com a puta! Tá crescível e vê o norte com essa puta na rua! O devô tá tocando bolado e você tá sentando gostoso com a puta! Se tu quer seco ou quer molhado, piranha, escolhe aí! Fica é molhado, passa a língua, se quer seco deixa assim! Passa, passa com a língua na cabeça do neve! Passa, passa com a língua na cabeça do neve! Passa, passa com a língua na cabeça do neve! Fica é molhado, passa a língua, se quer seco deixa assim! Passa, passa com a língua na cabeça do neve! Deixa eu entrar, deixa eu penetrar, sua xerequinha prometo não machucar Fica de quatro pra empurrar, depois ajoelha pra você mamar Tua vi do DJ Deivão, forrada tu vai tomar Porrada tu vai tomar, porrada tu vai tomar Tua vi do DJ Deivão, porrada tu vai tomar Fica de quatro pra empurrar, depois ajoelha pra você mamar Tua vi do DJ Deivão, porrada tu vai tomar Vem xerequinha que minha pica come, come E se é o GFDC, manda pra ela, o alvo do Mandela E se é o GFDC, o alvo do Mandela O alvo do Mandela